Usado e não enferrujado Olá, eu sou o Diogo, desenhista da Tia Cecel, e seja bem-vindo ao nosso Desenhando. Hoje vamos aprender a desenhar, e mais, aprender sobre o nosso Deus. Pegue seu lápis e papel e preste bastante atenção para ensinar para seus amigos. Vamos começar? Quando você junta o dinheiro da sua mesada para comprar alguma coisa que gosta, isso é muito legal. Quando essa coisa é uma bicicleta, precisa de muito tempo juntando dinheiro para conseguir. Finalmente chega o dia e você consegue comprar a tão sonhada bicicleta. Ela é linda, do jeito que você queria, e você cuida dela com tanto carinho que tem até pena de usá-la. Mas espere um minuto, se você não usá-la, irá perdê-la. Ela pode enferrujar, e quando for usá-la, ela pode quebrar. É bom usar aquilo que possuímos, seja uma bicicleta, ferramentas ou um presente de Deus. Deus nos dá talentos e dons espirituais que também devemos usar, ou iremos perdê-los. Isso seria uma pena. Aproveite e use o que você sabe fazer para Deus a cada dia. Até a próxima, pessoal!